Hora da nossa dica da fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos que está comigo há tantos anos aqui no Feminíssima e que eu adoro falar porque eu sou cliente número um da fábrica dos óculos e tem um recadinho antes de nós começarmos a falar dos óculos que eu trouxe hoje a fábrica dos óculos está em recesso até o dia 4 de janeiro então a partir do dia 4 você já pode ir na loja, encomendar o seu óculos de grau ou então adquirir o seu óculos solar, porque a fábrica dos óculos possui as melhores marcas com os melhores preços e hoje os modelos que eu separei para vocês são para vários estilos de mulher, não é? Olhem esse aviador com essa lente rosa, incrível, né? A fábrica dos óculos trabalha com toda a linha da Ray-Ban e é uma marca que eu gosto muito porque eu acho que tem um custo-benefício maravilhoso e para aquela mulher mais ousada que está amando os recortes diferenciados que os óculos desse ano estão trazendo olhem o que é esse espelhado, gente lindo, né? o outro modelo que eu separei foi esse aqui para aquelas mulheres mais sofisticadas, mais clássicas que é esse quadradão aqui da Ray-Ban que é um óculos lindo também e que combina com vários estilos de mulher e o que eu acho legal é que ele não tem a lente muito escura então dá para usar naquele dia mais dublado esse aqui é um clássico da Ray-Ban nesse tartaruga que é um óculos também que veste super bem e por fim eu separei um outro modelo bem arrojado que é esse redondo, eu amo óculos redondo e achei esse modelo lindo, ele tem essa haste branca achei ele de muita atitude a fábrica dos óculos fica na Berlim de encontro com a Nova York é uma quadra da Benjamin Constant está há muitos anos cuidando da saúde dos nossos olhos